Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 3 de janeiro, terça-feira, nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai esteja sempre conosco. Que alegria poder estar aqui com você, que alegria poder, neste novo dia que Deus nos concede, neste início de ano, já nos colocarmos na presença deste Deus que fala conosco a cada dia. E hoje Ele vem falar conosco através do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29, a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou a minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou o testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, então, diante desta passagem, nós estamos vendo Jesus que é apresentado já, hoje o padre está aqui com quem veio rezar junto, Jesus que é apresentado como o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é esse Cordeiro de Deus, e aí quando nós entendemos o termo Cordeiro de Deus, nós entendemos que o Cordeiro era aquele que era sacrificado, e sobre aquele Cordeiro imolado eram colocados todos os pecados daqueles povos, daquelas famílias, com o sentido e o objetivo de que eles seriam perdoados através daquele sacrifício. Então, Jesus é aquele que é sacrificado para que a partir dele nós também possamos ser perdoados dos nossos pecados, nós também possamos vivenciar essa graça da unidade com Deus. Olhar também para essa parte onde João Batista cumpriu a missão dele. Qual foi a missão de João Batista? Preparar o caminho do precursor. Ele preparou. Então, sim, agora talvez hoje o que nós precisamos pensar é, no meu coração esse caminho já está preparado, falta muito para eu preparar, para eu melhorar. Entende? E nós estamos com um novo ano, com novas possibilidades, novas possibilidades de acertar, de ser melhor. Talvez você esteja esperando de fora. E eu quero dizer para você, vai vir de dentro? É de dentro, perdão, é de dentro do seu coração, de dentro, é com as tuas forças que você vai poder experimentar e fazer acontecer as coisas boas. É você. Deus, Ele te dá toda a condição. Deus me dá a condição no dia de hoje para eu ser uma pessoa boa, para eu viver o bem. Deus me dá a condição no dia de hoje para eu realizar os meus sonhos. Deus dá a condição. Só que você precisa, né, ó, arregaçar as mangas. Arregaça essas mangas. Mas não é só um arregaçar as mangas que envolva a ação, o ativismo. Mas também um arregaçar as mangas que envolva a oração. A oração, ela nos fortalece. A oração nos faz conquistar, né, coisas que nós desejamos. É essa oração que você precisa, né, buscar, querer e alcançar. É essa oração. Então, hoje, a palavra vem apresentar esse João Batista que preparou o caminho, reconhece em Jesus, né, o Messias. Porque ele viu, né, sobre ele descer o Espírito Santo. E hoje a palavra vem trazer um ponto muito especial. Que é a presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né, e o quanto nós precisamos do Espírito Santo. Né, a oração do Divino Espírito Santo é uma oração que deveria ser feita todos os dias, logo pela manhã. O Espírito Santo é essa força de Deus. Antes dos seus projetos, peça o Espírito Santo, clame o Espírito Santo. Né, o Espírito Santo é essa força que vem a cada dia nos capacitar. Vem com os sete dons. Né, olha. Ou seja, nós, nós somos capacitados, nós recebemos dons para que possamos ali colocar em prática o que precisa ser colocado em prática. Entende? Então, é, que através da palavra de hoje, você possa, assim, clamar o Espírito Santo no seu dia, na sua vida. Né, que através da palavra de hoje você possa, aí, preparar a cada dia esse coração para ser um coração melhor. Em 2023, eu preciso ser melhor do que fui em 2022. Em 2023, eu preciso superar muitos limites que não consegui superar em 2022. Faça esse propósito. Mas acredite, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas é possível. Entende? Com a nossa oração, isso vai ser possível. Então, vamos pedir a benção de Deus. Senhor nosso Deus, neste novo dia que nos concede, nós te louvamos e bendizemos e agradecemos. Porque cuidas de nós com tanto amor, com tanto carinho. E nós pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre cada coração. De cada um dos teus filhos que aqui ouvem esta palavra. De cada um dos teus filhos que estão, que se colocam a seu serviço. Que necessitam de uma graça, de uma bênção, de um milagre. Né, apresenta a Deus agora o milagre que você precisa. A bênção, a graça, o livramento. Teus filhos te apresentam as suas necessidades, ó Pai. E que nessa oração o Senhor já se coloque à disposição para fazer o que for melhor em favor do teu povo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.